Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês 5 tipos de penteados para você arrasar na noite de Natal. Eu amo fazer vídeo desse tipo porque motiva muitos de vocês a fazer vários penteados para essa noite de Natal e eu espero muito que vocês gostem, gente. Eu separei 5 penteados 5 penteados diferentes, alguns eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal e que bombaram esse ano também e fica lindo em qualquer ocasião, principalmente no Natal, abusando de acessórios como os brincões, aí vocês escolhem. Então é isso, chega de papo e bora lá conferir o vídeo. Amores, vamos precisar de uma buchinha e vamos jogar o cabelo todo para frente. Dessa forma mesmo, com a mão, vai ajeitando com as mãos, nada de usar pente, se você quiser também pode usar, mas não vai ficar um coque despojado, não é mesmo? Então vai ajeitando com as mãozinhas, colocando para cima, não concentra tanto no topo do cabelo, mas de uma forma que o coque apareça. Bom, vamos torcendo dessa forma, apoiando a nossa mão, de uma forma que vai deixar o coque rosquinha, entendeu? Então vai apertando o meio com a sua palma da mão e enrolando o resto do cabelo. E só coloca o elástico assim da forma que eu coloquei. Bom, e agora vamos despojar o penteado, sim! Vamos puxar os fios, deixar uma coisa mais despojada mesmo, uma coisa virão despojada, porque o Natal tá super quente. Bom, puxei a minha franja também e afofei aqui em cima no tupete do cabelo, como vocês estão vendo. Peguei um grampinho E vou colocar ele no sentido em pé, entrando dentro do coque, para o coque vir um pouquinho para frente. Esse também é super fácil. Vou jogar o cabelo todo para o lado, como vocês estão vendo. É importante falar, gente, que o cabelo com babyliss fica super melhor, né? Eu acho que fica mais bonito. Bom, vou pegar um pouco de cabelo no topo ali da minha cabeça e vou desfiar esse fio, passando a escova do lado contrário do cabelo. Fazendo essa buchinha mesmo que vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, agora é jogar para cima e ajeitando sempre com as mãos, gente. Nossas mãos são maravilhosas. Ajeitando com as mãozinhas. Vamos colocar grampinho para firmar isso daí. Bom, todo para o lado, como vocês estão vendo. E arruma franjinha. E arruma também o tupete. Tudo com a mão, gente. Vocês sempre me falam que eu pareço a Samara da Terra Prometida. E eu resolvi fazer um piteado inspirado nela. Como vocês viram, eu peguei dois grampinhos. E vou pegar agora um pouco de cabelo próximo à orelha e vou enrolando com firmeza. É importante o caixinho ser um pouquinho firme. E levando para trás. Vou pegar um grampinho e segurar ali. Bom, de lado assim também fica super lindo. Só de um lado, né? Mas, vamos lá, Samara. Mesma coisa do outro lado, enrolando bem firminho. E coloco o grampinho novamente. Bom, olha esse truque, gente. Com o cabelo caixado, a gente vai fazendo, desfiando para cima, como vocês estão vendo. Isso vai dar um volume para os caixos e também para o seu cabelo. Então, eu vou despojando ele assim. Bom, olha isso. Bom, vamos fazer uma trança despojada. Isso aí eu pensei para as meninas que vão passar na praia, no Uau. Também serve para o Ano Novo, né? Não só Natal, você pode pegar essa inspiração para o Ano Novo também. Que é uma trança despojada, gente. Como o cabelo está todo volumoso, todo com caixo. Eu acho que essa trança vai ficar muito linda e despojada. Porque a gente vai desfiar ela depois. Então, vamos fazer a trança normal mesmo. Essa que você já está acostumada. E agora vamos desfiar desse jeito, gente. Abrindo ela, na verdade, né? Então, você pode abrir até onde você quiser. Quanto mais você abrir, né? Mais grossa ela vai ficar. E dá uma ajeitadinha na francha. Desfia um pouco onde você quiser. Eu achei super fofo, gente. E é muito fácil de fazer. A gente acha que é super difícil. Mas é muito fácil. A gente vai partir o cabelo ao meio. E vamos fazer umas trancinhas de Maria Chiquinha. E se é trunzão, meu Deus. Socorro. Vamos fazer a trancinha de Maria Chiquinha. Dessa forma que vocês estão vendo no vídeo. Sem segredo nenhum. Bom, fez os dois lados. E agora é só pegar a trança e jogar por cima da cabeça. Fazendo um contorno. E colocar atrás da orelha ajuda com o grampinho, gente. Dá super certo pra segurar essa trança ali atrás da orelha. E a mesma coisa do outro lado. Esconde ali a ponta na trança com o grampinho. E ajeita, gente. Tudo com a mãozinha. Esconde esses cabelos que ficam atrás da orelha. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o meu joinha. Se inscreva aqui no canal. As minhas redes sociais vão estar aqui. Quando eu não estou aqui, eu estou lá falando com vocês. E é isso, um Feliz Natal pra vocês. E arrasem com esses penteados. Se você for usar algum penteado na noite de Natal, comente aqui embaixo. Ou me marque no Instagram que vai estar aqui pra vocês. Porque eu vou adorar ver, curtir e comentar. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!